O que é isso? Mais nada. Mandei comprar o vinho que você gosta. Não vou aceitar um não. Além do mais, vai te fazer bem. Combinado. Então eu vou, eu prometo. Pode entrar. Desculpe, senhor. O Xuxu disse que quer falar com o senhor. Está aí fora. Manda entrar? Tá, manda sim. Bom, eu só vim dizer que amanhã estou indo. Por favor, Xuxu, me liga quando chegar. Eu preciso que você fique bem atento à senhora Maria José. Veja do que ela precisa, se está bem. Qualquer coisa me avise imediatamente. Ah, sim. Eu não vou tirar meus olhos de cima. Tudo bem. E também descubra o que ela faz. Quem ela vê, com quem ela fala e me mantenha informado. Ah, claro. Como o senhor quiser. Alguma outra coisa? Não, é só isso. Bom, pois então, a gente volta a se ver quando eu voltar. Mas... Mas eu só queria dizer mais uma vez obrigado por tudo que o senhor fez por mim. Pela maneira como tem sido comigo desde que eu cheguei nesta casa. Xuxu, não tem nada que me agradecer. Você salvou a minha vida. Que isso? Não me agradeça. Bom, então, com sua licença, eu vou... Boa viagem. Obrigado, patrão. Boa viagem. Boa viagem. E você, a minha que te parece perdida, porque alguém te tem deixado herida em este mar, onde o coração não sabe navegar. Por isso te vim a cantar, que não te vai acabar a vida, aunque hoje parece. Com o tempo esse dolor desaparecer. Já deixa eu ouvir, que não tem que sufrir de esta maneira, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL